Oi, oi, oi. Hoje é terça-feira, hoje dia 3 de abril de 2018 e sempre nas terças-feiras às 22h, nós temos o programa Vale a Pena, na Vale TV, canal 14 da NET, para o Vale do Silas, Facebook da Vale TV, aplicativo do celular e também no valetvplay.com na internet para o mundo todo, 4 maneiras de assistir o programa, vale a pena. Hoje, com tristeza, eu informo que faleceu um colega nosso, o pastor Barreto, meus sentimentos a toda a família, vai em paz, meu amigo, o pastor Barreto, era o nosso colega aqui da televisão. E também, sempre no apoio, o programa Vale a Pena, Colográfica, Gráfica Editora Limitada, um abraço para o Vítor, Ismael e toda a equipe da Colográfica, grande empresa. Também, EDS Contabilidade, abraço para o Tiagão, do seu Edson e também Galeto de Itália, que está fazendo 30 anos este mês. Parabéns a toda a família Estapa Sol. Hoje, nós temos uma banda, a melhor banda country rock, no mínimo, do Brasil, quem sabe da América do Sul. É com muita alegria que eu informo a vocês que está aqui conosco, mais uma vez, banda The Travelers. Boa noite, meus queridos. Boa noite, boa noite. Melhor vendo vocês, sempre bonitos, né? Hoje, nós estamos aqui com o cocheiro, tem o bandido, o mocinho, o xerife, isso tudo. Tem um filme na televisão hoje aqui, né? Vocês nem sabem a live que eu fiz agora há pouco, quantas pessoas estão ligadas no mundo todo para ver vocês que são muito bons, de mais ou menos da jeito. Tudo bem? Até o John Wayne se levantou para assistir o programa. Isso. O que quer dizer The Travelers? Eu sei, mas explique para o mundo. The Travelers, os viajantes. Os viajantes. Isso aí. The Travelers, né? Country rock, quantos anos de estrada? 22 anos de estrada já. É. Eu preciso mandar um abraço aqui para o meu querido pessoal lá de Barão, a família Carvalho, a Tânia Carvalho, o seu Ricardo, Júnior, Juliane, toda a equipe maravilhosa lá, que nas Domingos de Páscoa comemos um baita churrasco na cidade de Barão, na família Carvalho, considerem-se beijados e arrasados. Thales Yost, do bairro Jardim Mauá, me encontrou esses dias ali na churrascaria Primavera e assiste o programa sempre. Um grande abraço, Thales Yost. Bora lá então, botar um clipe da banda The Travelers e depois a gente vai ter muita música, cantar bastante, fazer bonito aqui no programa Vale a Pena. Carnizio, lembrando que esse clipe que vai rolar é do nosso segundo DVD, né? Vai ser lançado ainda. Que agora, inclusive, daqui a pouquinho eu vou sortear CD, DVD e um monte de coisa aí, fique ligado. Clipe número 10, como é que é o nome da música? Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, banda The Travelers, ao vivo no programa Vale a Pena. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down Don't Let Me Down Don't Let Me Down, my feelings are near the ground Silences going up for me, they're just on choice The music of your laughter, the music of your laughter, ripling of your voice The freshness of the elegry, a fantasy which you shine Can't compete with your beauty, could it if it's right There's only one thing on my mind There's only one thing on my mind Don't Let Me Down, don't Let Me Down Don't Let Me Down, don't Let Me Down, don't Let Me Down, my feelings are near the ground Let's build something to climb on, making the show alive, no need for makeup, let's be real Give all in what you're giving, making life worth living, building lives how you should feel Don't Let Me Down, don't Let Me Down, don't Let Me Down, my feelings are near the ground Don't want the sun to be shining, raising his eyebrows at the moon Say I told you so, she wouldn't do so, well don't speak too soon I hear her footsteps walking all down the floor Will it be, I don't know, will it be, I don't know, I don't know for sure There's only one thing on my mind Don't Let Me Down, don't Let Me Down, don't Let Me Down, my feelings are near the ground Come on back Come on back Can't live without you Come on back I need you, I need you, I need you Come on back Come on back I want you, I want you, I want you I want you Come on back And you I need you I need you I want you Come on back To the Travelers A quick clip Trancou um pouquinho mas ao vivo é assim né Isso é importante Mas depois no segundo bloco vai ter outro clipe, esse aí foi Special's Mine, é isso? Não, no segundo bloco vai ter o Special's Mine, é isso? Não, no segundo bloco vai ter o Special's Mine. Don't Let Me Down, legal. O próximo seria esse. Muito bom. Eu vou sortear agora, antes de nós falarmos um pouco mais desse DVD, dessa música e de toda a carreira de vocês, eu vou sortear um DVD e um CD da banda da Travels, quem ligar para o 30654429, 30654429, ganha um CD e um DVD da banda da Travels, a melhor banda country rock do Brasil. Só ligar 30654429 e retire em horário comercial aqui na Rua Santa Sofia, número 140 na Vale TV, bairro ideal em Novo Hamburgo. Bora lá então, fala um pouquinho sobre o novo DVD, as novas músicas. Pois é, não tenho, tenho. Ele tem um microfone, não? Pois é, Canis, tivemos o prazer de gravarmos o nosso segundo DVD no ano de 2017, no qual ele faz menção ao nosso quinto CD, que também é um acústico, né? E esse DVD em especial, ele é acústico com orquestra, tem um quinteto de cordas, e a gente achou maravilhoso e totalmente acústico, né? E ele está sendo, foi mandado para Manaus, agora para fazer a prensagem, e acreditamos que no final do mês ele já esteja com a gente. Onde é que fizeram as gravações do DVD? A gravação foi feita no Espaço Cultural MC. Espaço Cultural MC. Em Alvorada, né? Em Alvorada. E ele vai voltar agora, logo em seguida, no final do mês, e aí vai para toda a rede de loja Multissom do Estado. Que legal. Fora do Estado também, porque a Multissom também tem. Multissom. Em Santa Catarina, Paraná, né? Então o pessoal que está perguntando para a gente onde é que vai acontecer o DVD, se Deus quiser, finalzinho do mês agora, né? De abril, comecinho de maio, ele vai estar em toda a rede de loja Multissom do Estado. Que bacana isso, né? E o Dr. Évalos vai se apresentar, inclusive, na Expo Classique, dia 18 de julho, né? Já faz parte da Expo Classique. De agosto. De agosto, né? De agosto. Exatamente. É, 18 de agosto, eu que errei mesmo. Eu estou por fora. Queria aproveitar aqui para convidar o pessoal de Lagoa Vermelha e região, do terceiro encontro de veículos antigos de Lagoa Vermelha, que nós tocaremos no dia 5 de maio, sábado, na Praça da Prefeitura lá. Então, Lagoa Vermelha e região. 5 de maio? 5 de maio, sábado. Do Travels no encontro de carros antigos. Isso aí, Lagoa Vermelha. Vamos aproveitar e dar a agenda nossa aí, então. Claro, aproveita e vamos lá. Dia 21 de abril, estaremos em Boa Vista, do cadeado RS, mais um grande show lá. Dia 24 de abril, Tramadaí, no Maremoto. O pessoal pode chegar lá e conferir, tivemos o ano passado. Estamos tendo o prazer de retornar lá no Maremoto. E dia 5 de maio, Largoa Vermelha, que nem o Dess falou. Dia 10, estaremos no Sgt. Peppers, às 21 horas e 30 minutos. Fizemos vários shows lá. De dois em dois meses agora. De dois em dois meses, a Detrave está fazendo e cumprindo a agenda para o pessoal de Porto Alegre, que está sempre reclamando que a gente não toca em Porto Alegre. No próximo é o bom. Então a gente vai saturar eles de Detrave, no Sgt. Peppers? Aproveitamos para convidar, então, os telespectadores aí, né? E ingressam no dia lá, não tem problema, não precisa ser antecipado. Chegar no Sgt. Peppers e terá os convites lá, não tem problema. Uma hora e meia de show. Uma hora e meia de show. Músicas muito boas, como essa que vocês vão cantar agora. Bora lá? Bora lá. Não, e lembrando, enfatizando de novo, dia 18 de agosto, Expo Classic, né? Não, 18 de agosto, Expo Classic, um abraço para o pessoal do Vitoring Car Club. Vamos lá, vamos cantar, então. O Alex vai ligar o microfone em ambiente aqui, que vai ser bonito. O que é que vamos cantar? Vamos fazer um sonzinho do Melanie Brothers? Vamos lá. Isso aí é coisa boa. Bora, então? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Música Música Just let the love glow Like a mountain's red Let the love grow Will the smiley our dream Let the show And the no one Is the season Let the love fly Like a bird on a wing Let the love find you To all of the things Let the love shine And the no one Is the reason E banda The Travelers Ao vivo aqui no programa Vale A Pena Vamos ao intervalo comercial Já voltamos com mais sorteio Muita música e muito The Travelers Aqui no Vale A Pena Nós somos a banda valente Assistam ao programa Vale A Pena Com o nosso amigo Carisma Música 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 Música